A Jornada 26 da Primeira Liga leva 13 de Março de 2004 o Nacional até o Restelo para defrontar o Belenenses. Serginho Baiano, logo aos 13 minutos, marcou o único golo do jogo, garantindo a vitória alvinegra. Com o triunfo alcançado neste dia, o Nacional mantinha-se no quarto lugar da tabela e ficava cada vez mais perto de confirmar o primeiro aparente europeu da sua história. Legenda por Sônia Ruberti